Quais receitas podem ser emitidas eletronicamente e o que diz a legislação vigente? Muita gente manda essa pergunta, a gente fez aqui um compilado de várias perguntas. Então, vamos lá. A medida provisória, número 2200 de 2001, ela foi alterada depois pela lei 14.063 de 2020, que é a legislação específica que visa garantir a autenticidade, integridade e a validade jurídica dos documentos de formato eletrônico. Então, aqui inclui a receita no formato eletrônico, declaração, atestado, relatório, pedido de exame, enfim. Os documentos médicos vão estar regidos justamente por essa legislação. E essa medida provisória que instituiu a chave ICP Brasil, que é do certificado eletrônico. Então, antes da pandemia, a receita digital não estava sendo utilizada. Ela já existia, muita gente já conhecia, eu já conhecia, mas não era muito utilizado. Mas aí, com a pandemia, com a questão da pandemia, precisou de uma ação mais rápida e imediata para suprir toda a questão que poderia sobrecarregar o sistema de saúde, de a gente evitar a circulação de pessoas, aglomerações. E aí, a coisa fluiu. Então, a Anvisa emitiu, em março de 2020, uma nota técnica. A nota técnica de número 31, sobre a possibilidade de utilizar assinatura digital em receita médica sujeita a controle especial. Então, são aquelas receitas, tarja vermelha, que tem a retenção da segunda via na farmácia. Então, um exemplo, né, fuxetina, cetralina, antibióticos, tá? Isso foi muito importante. No que se refere também à prescrição dos medicamentos sujeitos a controle especial, daqueles de receita numerada, né, tipo lista de receitas A1, A2, B1, tá? As listas C1, C5, aí, esses medicamentos, né, eles tinham que ser feitos em formato físico, tá? Mas para as receitas brancas, né, no caso A1, A2, né, você pode fazer uso da receita digital, né, inclusive dos antimicrobianos, tá? Como eu falei. Agora, as receitas azuis numeradas, ou amarelas numeradas, aí você não tem como utilizar a receita digital, tá? Ainda, tá? Ainda. Isso vai ser resolvido, acredito que a Anvisa vai logo resolver essa questão, tá? E a gente tem também a questão da portaria, também, né, do Ministério da Saúde, a portaria 467, que autorizou a prática da telemedicina, isso foi lá, né, em 2020, em março, tá? E lá já falava, também, sobre o uso da assinatura eletrônica, tá? Então, vamos lá. Que receitas não podem ser digitais, que você não tem como enviar de forma digital, tá? Então, como eu falei, revisando, por enquanto, as receitas azuis numeradas, mas eu acredito que em breve isso vai ser resolvido, pois, afinal de contas, é muito mais seguro os meios digitais, onde você faz uma receita e, por exemplo, já poderia gerar a numeração dessa receita e já ficar atrelada a ela. Não precisa ir lá na gráfica, né? Você sabe como é, né? Tem que ir lá na vigilância sanitária, pedir os números, depois ir na gráfica, e só pode ser na gráfica que pode fazer essas receitas, pra imprimir vários blocos, que às vezes você nem vai usar num período de 5 anos, vai sobrar bloco ainda, né, dependendo da sua especialidade, mas você tem que ter, e aí você vai imprimir esses blocos e vai ter que guardar eles, né? Então, imagina, passando isso pro meio eletrônico, vai resolver muita coisa, né? Então, mais você pode enviar de forma física pra outros estados do Brasil, tá? Eu também falo mais sobre isso aí no workshop, no curso de formação telemedicina na prática, eu também trabalho isso com meus alunos, tá? E o que que você pode, né? O que que você pode prescrever de forma eletrônica? Quando é possível emitir uma receita eletrônica? Então, a receita simples, a branca, a 1, né? Que você vai fazer receita de fitoterápico, que você vai fazer receita de medicamentos tarja vermelha, não tarjados, tá? Então, você tem várias situações que você tem aí a questão da receita digital podendo ser enviada tranquilamente pra qualquer local do Brasil, porque a telemedicina está autorizada para qualquer local do Brasil, tá? Em todo o território nacional. Além disso, né? Receitas de controle especial de medicamentos tarja vermelha com retenção de receita, ok? Pode mandar. Atestado médico, pode enviar. Claro que tudo depende também de algumas situações. Existem atestados que não podem ser emitidos em telemedicina e outros que podem, tá? Isso também trabalho, né? Dentro do workshop, vou falar mais no curso de telemedicina na prática, a gente também tem uma aula sobre isso, tá? Relatório médico, tá? Um relatório médico de paciente conhecido que você já acompanha. É um documento, né? Então, são documentos que você pode enviar de forma online, tá? Solicitação de exames, algum laudo, algum parecer técnico, né? Você pode emitir porque é um documento válido, tá? Porque vai ter uma assinatura eletrônica com certificado digital, tá? E aí uma questão que surgiu foi sobre a segurança da receita digital. Veio essa pergunta até de um amigo, de uma aluna do curso de formação telemedicina na prática, ela trouxe pra gente, que ele perguntou pra ela, ah, mas ele falou que não tinha segurança, ele falou assim pra ela, não tem segurança a receita digital, porque o paciente pode, com a mesma receita, comprar em várias farmácias diferentes. Porque ele faz o download lá e vai numa farmácia, mostra a receita, vai em outra, mostra a receita, vai em outra, mostra a receita. E aí ele vai comprando infinitamente o medicamento. Não acontece isso, tá, pessoal? Por quê? Quando você faz a receita digital, ela gera um token, tá? E aí o farmacêutico, quando recebe a receita, ele precisa fazer a dispensação do medicamento. E pra ele dispensar esse medicamento, ele precisa preencher um formulário no site do Conselho Federal de Farmácia, em associação com o Conselho Federal de Medicina, onde ele vai lá e preenche os dados, principalmente das receitas controladas, que faz com que, após o preenchimento, ele dando ok e dispensando esse medicamento, aquela receita digital, ela se torna inválida, tá? Então o paciente não vai poder comprar mais do que está ali na receita ou em outras farmácias diferentes, tá? Então ela é super segura nesse ponto também, tá? Então, esse é o fluxo da receita, tá? Então o fluxo da receita é o seguinte, você manda pro paciente, ele recebe aquela receita, vai na farmácia, o farmacêutico responsável da farmácia vai ler o QR Code ou com o celular da farmácia ou com o leitor de QR Code próprio, ligado com o computador, onde vai acessar diretamente, né, esse site que vai fazer a validação da prescrição e também dar baixa nessa prescrição, né? E aí ela cancela, é atrelado ao CPF do paciente, ela cancela aquela receita porque o medicamento já foi dispensado, ok? Então é mais seguro, até do que a receita de papel, muito mais seguro.